Oi pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje você vai ver a história de vida e a carreira da atriz Nívia Maria. Ela que tem vários papéis marcantes na TV e também algumas polêmicas. Você vai ver todos os detalhes nesse vídeo. Antes disso, deixe o seu like e o seu gostei aí embaixo. Com o seu gostei, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. E sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá! Nívia Maria Cândido Graieb nasceu em São Paulo, capital. Ela é irmã da também atriz Glauci Graieb. Filha do advogado Carlos Caldas e de Maria de Lourdes, Nívia aprendeu ainda jovem a recitar poesia com a mãe, que também a matriculou no balé. A artista subiu ao palco pela primeira vez em 1958, ainda criança, na peça Lírio. Logo vieram os comerciais na televisão e a atriz ganhou reconhecimento e foi convidada para fazer figuração no Colégio de Brotos, programa dirigido por Walter Foster. A primeira novela da atriz foi em 1964, atuando em A Moça que Veio de Longe na TV Excélsio. Ainda por volta desse período, Nívia fez outras novelas na emissora, passando também pela Tupi, onde protagonizou sua primeira telenovela. Em 1972, logo após um período afastada da TV para se dedicar à família, a artista foi contratada pela Globo e iniciou sua trajetória no canal, fazendo Helena na novela O Primeiro Amor. Neste mesmo ano, ela foi presente em outra produção do canal, interpretando Terezinha em Uma Rosa com Amor. A partir desse período, Nívia passou a ser uma das atrizes mais requisitadas da Globo, e ainda nos anos 70, fez oito novelas, atuando em Gabriela, A Moreninha, Dona Xepa e Maria Maria. Você não vai poder mostrar essa composição a ninguém, Malvina. Nem a irmã Thaís, nem o professor Josué. Por quê? Não se faça de ingênua. Você acha que vai acontecer o quê quando um deles lê isso? Na década de 80, Nívia continuou muito presente na emissora, atuando além das novelas também em minisséries. Podemos relembrar alguns papéis marcantes, como Em Coração Alado, Anos Dourados, Mania de Querer e Bregue Chique. Eu acho que você tem razão, é mais difícil mesmo, porque desde que eu melhorei um pouquinho de vida, eu nunca mais me lembrei dos meus tempos difíceis, tempos de miséria, não me lembrei mesmo, olha, ficou tudo lá pra trás. Na década de 1990, dentre os vários trabalhos na TV, Nívia fez duas de suas personagens mais importantes de sua carreira, atuando em Gente Fina, Vivendo Joana, e fazendo parte do elenco de Meu Bem e Meu Mal, sendo grande destaque como um Berenice. Meu Deus do céu, pô, as minhas clientes podem me ajudar. Com certeza a Isadora quer um rapaz muito rico pra casar com a filha dela, né? Claro. Você já imaginou se a menina se apaixona por um rapaz bem pobre? Logo após Meu Bem e Meu Mal, a artista foi presente no elenco de Pedra sobre Pedra, dando vida a Ximena Vilares. Pois, bem, desculpe, eu vim sem avisar, mas... Ai, Jesus, eu gostaria de não ser eu a mensageira desta notícia. Ainda nos anos 90, Nívia foi presente também em outras tramas, como Em Trope Caliente, a primeira temporada de Malhação e Explode Coração, Onde Foi Alicia. Olha que bom senso é a única coisa que o senhor não tem. Porque se tivesse, não estaria se comportando outra vez como adolescente fazendo vestibular. Nem estaria usando essas roupas que não são condizentes com a sua idade. No final dos anos 90, ela ainda atuou nas séries A Justiceira, Mulher e A Comédia da Vida Privada, além de Terra Nostra, Suave Veneno e Vila Madalena. Você talvez se lembre dela na novela O Clone, quando ela foi Edna Albieri. Em 2003, entre participações em séries, a artista foi sucesso como a Doutora Maria em A Casa das Sete Mulheres, e ainda Corina Mello na novela Celebridade. Em 2006, logo após passar por América como Mazé, Nívia foi novamente destaque, sendo Lia na novela O Profeta. A primeira coisa a fazer, Ruth, é levantar a quantia que ele pediu. Depois nós temos que mandá-lo para bem longe daqui. Nos últimos anos da década de 2000, a atriz esteve presente em Desejo Proibido e teve mais um papel marcante, desta vez atuando na novela Caminho das Índias. Se você atravessar essa porta, eu te amaldiço. Você nunca mais entra nesta casa. A partir da década de 2010, Nívia começou a ser menos presente em novelas, atuando na série A Cura, Em Insensato Coração e também na novela Aquele Beijo, Vivendo Regina. Como eu nunca estive nas Bahamas e nunca abri conta nenhuma por lá, eu volto a fazer a pergunta. O que é que significa isso? Em 2012, a atriz fez parte de Salve Jorge e três anos depois, em 2015, foi presente na novela Além do Tempo, interpretando Zilda. Em 2006, Nívia ainda fez Sol Nascente, atuando como mocinha. Ela ainda esteve na série Segredos de Justiça e na novela Tempo de Amar como Enriqueta. Em 2019, Nívia Maria fez seu mais recente trabalho na TV, atuando em A Dona do Pedaço, Vivendo Evelina Ramírez. Em março de 2022, a artista encerrou seu contrato com a Globo, após mais de 51 anos no canal. Em entrevista à jornalista Patrícia Kogut, do canal O Globo, Nívia disse que sente um misto de dever cumprido e saudade. Foram muitas experiências extraordinárias, fiz trabalhos antológicos em séries, no humor e nas novelas, e personagens importantes da nossa literatura, que me marcaram e marcaram um grande público. Ela ainda disse que está preparada para novos desafios. Atualmente, Nívia Maria está com 75 anos de idade. A artista já foi casada três vezes. Seu primeiro casamento foi com Renato Master, ainda em meados da década de 60. Já seu segundo casamento foi com o ator Edson França, com quem ela foi casada por oito anos e teve dois filhos, Viviane e Edson. O terceiro e último casamento da artista foi com o diretor Erval Rossano, com quem Nívia ficou por 27 anos. Deste casamento nasceu a filha Vanessa. Nívia se divorciou de Erval em 2003, e segundo ela, o motivo principal do término é que Erval estava com problemas de saúde que acabaram afetando tudo em volta do diretor. O que muitos não sabem é que após o término do relacionamento, a artista passou por um momento muito difícil, tendo que superar uma profunda depressão. Sofri de depressão exatamente no momento em que fui separada do Erval, como eu digo. Não optei por isso. Passei por essa crise pessoal e não percebi. Meus filhos me alertaram e me levaram ao médico, onde vou até hoje. A doença tira vontade de comer, dormir, olhar e conversar. A gente acha normal passar três dias em casa trancada, sem tomar banho. E acredita que é suficiente aquela cama ou aquele sofá para você ficar parada olhando para a parede. Estava me apagando, revelou a artista em entrevistas anos depois de já ter superado o problema, percebendo que ainda era possível viver bem sozinha. Ainda nesta mesma entrevista, foi falado sobre o rumor da atriz Mayara Magri ter se relacionado com Erval, ainda quando o diretor era casado com Nívia. Mayara Magri se casou com Erval em 2005, e ficou com o diretor até sua morte em 2007. Isso foi uma coisa muito desagradável que ela fez, mas eu não alimentei aquilo. Se foi verdade ou mentira, não quis saber. Talvez até imaginasse, porque imaginei com várias outras atrizes, mas não tive uma confirmação. Se aconteceu algo antes, não afetou em nada, tanto que ficamos 27 anos juntos. Disse Nívia, afirmando ainda na mesma ocasião que foi feliz em seu casamento, e que conseguiu perdoar Erval. Mayara Magri, por sua vez, já chegou a admitir que ficou com Erval enquanto ele ainda era casado, segundo notícias antigas. Recentemente, porém, em 2021, a artista disse que Erval já tinha se separado quando se envolveu com ela, e falou ainda que não consegue mais emprego na TV devido ao fato de ter se relacionado com o ex-marido da colega de trabalho. Além da depressão, Nívia Maria também passou por outro grande momento de superação. Segundo a atriz, ela quase morreu. Chegou a ficar 5 dias desacordada após sofrer um edema de glote, uma reação alérgica grave, e pode levar à morte caso não houver internação precoce e eficiente. Com mais de 55 anos de carreira e dezenas de trabalhos, principalmente na TV, Nívia Maria é um dos maiores nomes da atuação aqui no Brasil. Ela está afastada da TV, mas agora em 2022, Nívia já está incluída no elenco da terceira temporada da série A Divisão do Globoplay. Além disso, ela também estará no elenco do filme Capitão Astúcia, que ainda aguarda lançamento. Para quem não sabe, além da carreira de atriz, Nívia Maria também é empresária, sendo dona do restaurante 2 em cena, que fica na zona sul do Rio de Janeiro. E para você, qual foi o papel mais marcante de Nívia Maria na TV? Você sabia dessas histórias da atriz? Comenta aí embaixo para a gente conversar. Então é isso, se você gostou desse vídeo, inscreva-se. Temos novidades toda segunda, quarta e sexta, às 7 da noite. Você pode ver também nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu vou indo nessa e até o nosso próximo vídeo aqui no Alvo na TV. Tchau!